Música Pessoal gente boa, nossa gente Pessoal gente boa demais, hein? Pessoal gente gostou dela lá na Bahia Poxa, já era posada agora, só mentiu agora Engraçada, ela fazia o convite, o que aconteceu, né? Isso aqui em São Paulo, se fosse para a praia, que fosse para a casa dela Que ela tinha uma casa aqui na praia Música Esqueceu Enrola ele Enrola ele Jogue pra ele Não aguarde bem